E começa o chão, papai! Opa aí! Mete tudo dentro ali, vai! Vai que não... Dá ele, dá ele! Vai, vai, vai! Isso é capital da trilha, papai! Vai! Primeiro teste do quadro de ciclo, que de fato vai ficar comigo? Uhul! É pressão, papai, que na rua tá aqui! Corra, papai, chama! Hoje é dia de inauguração de Segway, papai! Na capital da trilha, olha o céu! Olha o céu! Não poderia ter lugar diferente pra poder testar o Segway. Estamos em sete quadriciclos, e aqui uma visita ilustre de Ivan e seu filho, que veio lá de Alagoas, prestigiar aqui a trilha. Meu amigo, aqui... Oi! É pressão, ué! Chama! Tamo junto aqui! Ah, papai, chama! Ai! Ai! Chama, chama! Ai! Tá acendo, papai! Pressão, papai! É que errou no avião, viu? Seguido! Então você, aqui ó, pra não deixar pro final do vídeo, pra não fazer tudo, se inscreve aqui no canal. Tem uma bolinha amarela com o nome TQ, clica nela aí no celular e bota lá, inscrever, que você vai estar me ajudando a bater 100 mil inscritos. E vamos junto, que hoje é dia de testar o Segway, papai! Chama na pressão, toma no quadriciclo, no nosso canal do Brasil. Tamo junto e misturado, é top, papai! Rá! E começa o show, papai! Vamos testar o Segway! Uhul! Esse aqui, agora eu posso fazer tudo! É pau! Tá doido, uai! Vai! E aí, meu 4x2, paiinho! Já anda de roda! Tchau! E aí, meu 4x2, paiinho! É muito mais... Tem, meu 4x2, paiinho! Vai! E aí, meu 4x2! Chama! 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 Cepou! Cepou! Segura o quadro e cinco! Cepou! Cepou! Vamos puxar! Vamos puxar! Vamos pegar aqui! Vamos pegar esse bicho aqui! Vamos liberar ele aqui! Como é que libera do lado de cá! Liberou! Bora! Vai! Bora! Vai! Ae! 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 É bom que eu já testei o guisto quatro e cinco! Já tá funcionando aqui no cacete, pai! Olha pra isso! Olha pra isso! Olha pra isso! Isso é primavera, papai! É capital da trilha! Ae! 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 Eita! Já ficou também! Vamos resgatar! Vamos resgatar! Vamos resgatar! Vamos resgatar! Vamos resgatar! Vamos resgatar! Ahah! Isso é capitão da trilha, papai! Tá doido, velho! Ai! Ai, doido! Ai, doido! Ai, doido! Pelo que eu estou percebendo aqui Ele não tem aquele botão de força para dar ré não Acho que a própria ré dele já é com força com tudo Aí, gostei Ele não tem, esse quadriciclo aqui Ele não tem aquele sistema Que os outros quadriciclos tem Canaan, CFMoto, você aperta o botão para poder dar ré Ele já tem força total Pelo que eu estou vendo aqui, né Ele já tem força total no ré Já puxamos o Yamaha Vamos embora agora É pra ser, Rafainho Vai Vai Lá, vem, Rondinha Diretamente de Alagoas É show, papai E meu amigo Léo Diretamente de Recife No seu Canaan Vamos ver Eita, eita Eita Que isso, papai Que isso Pelo amor de Deus Vai, vai, vai Segunda tentativa de Léo Vai, Léo Vai, Léo Vai, Léo Entra, rapainho Ai É, meu amigo Como vocês sabem Hoje eu estou Completamente aqui A parada de Segway Camisa da Segway Capacete da Segway E testando O quadriciclo aqui Sem sombra de dúvida Até agora Primeiro teste Do quadriciclo Que de fato Vai ficar comigo Esse eu estou Realmente dando pau nele E está vindo com força Lamento Está aqui, ó Já puxou uma porrada de gente Eu estou puxando de propósito Para testar tudo Do quadriciclo E até agora Só alegria Uma coisa que está me chamando Atenção aqui, ó Uma quantidade de lama dessa A temperatura do quadriciclo Está lá embaixo Não sei se está para ver aí Mas está lá embaixo A temperatura do quadriciclo Então isso prova também Que o radiador É muito bem protegido Está aqui, ó Ó Que maravilha Segway sendo testado Aqui no canal Toma do quadriciclo É o canal do Brasil Chama na pressão Que coisa linda, papai Olha Dá-lí, dá-lí Dá-lí, dá-lí Dá-lí, dá-lí Você mete o dedo Miserável demais Gostei Olha para isso Puxa marinha Olha para isso Mete o dedo Ali vai Vai que não... Dá o drift Chama na pressão, painhão Diretamente de Alagoas E aí? É... Na capital da trilha Top, meu amigo Top Se inscreve no canal aí, ó Vale a pena, hein? Toma aí Olha o doutor hoje Fazendo trilha Do macaquismo, não Aê Valeu É, show Olha, pai Isso é lindo, meu amigo Tá doido, jogador Que coisa linda Espetacular A quadra desse Inclusive aqui é top Tá doido, velho Ele é muito leve Eu consigo colocar Onde eu quero, velho Tá doido É, pavio, Alexandre Dá-lí Dá-lí, pai E a marrinha aí Vou tudo furando Ai, papai Olha que coisa linda, papai Eita Riqueza Isso é um ouro, meu patrão Isso é primavera Capitão da trilha Bicho impressionante, ó Nunca na história Eu tomando quadriciclo Tinha essa quantidade De variedade De quadriciclo Canan CF Vem, Vant Veio de Maceió Delmiro Gouveia Delmiro Gouveia Alagoas Prometeu trazer um churrasquinho Pra gente E olha o que ele trouxe Vem comigo Olha isso aqui Olha o nível Disso aqui Com a paisagem dessa Olha isso Olha o nível Olha o nível, papai Olha Vamos embora É só um ouro, pai Olha aí, ó Ai Turma do quadriciclo Que mau fã daqui, viu Isso é inovação, viu Chama Vem nível Espetinho de cordeiro, papai Eu nunca imaginei Vem de uma trilha Tá comendo Espetinho de cordeiro Olha Só o ouro Filé Turma do quadriciclo O maior canal do quadriciclo do Brasil Vem pra cá, papai Ha Bora se embora Depois do churrasquinho top Que churrasco top O Ivan trouxe aí O Rei dos Petinhos Lá de Alagoas Top de verdade, velho Espetacular Mal na máquina, papai Olha pra isso Tá liso, viu Tá liso Tá doido, velho Isso é espetacular, pai Olha pra isso Tá doido, velho Isso Olha pra isso E aí, Ronaldinho Chega batendo Cabar quente E vamos nessa É show, papai Chegamos na fila De mais uma trilha aqui A inauguração oficial Do SNAHR 570 Sem dúvida Do quadriciclo fantástico Vocês viram aí É só o primeiro vídeo Obviamente Tem muita coisa Pra poder mostrar Nesse quadriciclo aqui E aos poucos Eu vou mostrando pra vocês Gostaria de agradecer aqui A essa turma topada Que veio comigo aqui Prestigiar a inauguração Do quadriciclo Meu amigo aqui Muito obrigado Ivan Que veio de Alagoas Né, qual é a cidade? Delmiro Gouveia Delmiro Gouveia Pleno filho dele Aqui meu amigo Ronaldinho Chega lá Meu amigo Ronaldo Valeu, valeu, valeu Valeu, meu irmão Muito obrigado Meu amigo Alistair E aí, meu amigo Léo Muito obrigado Aqui Muito obrigado Por prestigiar aqui O início Da trajetória Do quadriciclo Segue, hein Tamo junto E misturado Oferecimento aí também Da BDG O primeiro patrocinador Oficial Da turma do quadriciclo Tá aqui Comigo Então Se inscreve aqui No canal Me ajuda Pra ter 100 mil Inscritos Conteúdos como esse aqui Vai ser De volta A turma do quadriciclo O maior canal Do Brasil Chama na pressão Há Há